Considero que é muito importante partilhar a forma como nós vemos aquilo que nos rodeia, naquilo que vem do exterior, naquilo que são as nossas forças, para ser claro a forma como nós propomos este Orçamento de Estado e a orientação deste Orçamento de Estado. Um Orçamento de Estado não é um exercício de somatório de pinguinhas aqui ou ali. Um Orçamento de Estado é, acima de tudo, uma visão de resposta às circunstâncias. Já que as circunstâncias são estas, qual é a melhor estratégia para o país a partir daqui? E a nossa estratégia é simples, tem três pontos, três linhas, que explicam tudo. A primeira das quais é melhorar o rendimento das famílias. Aumentar o rendimento das famílias. Melhorar o rendimento das famílias para que possamos terminar o processo de recuperação de rendimentos das famílias que tanto perderam, nomeadamente no ano de 2022, quando todos nós fomos surpreendidos com a brutalidade da inflação. E esse processo de 2022 seguiu-se em 2023 já com uma recuperação de parte desse ano de 2022 e agora completa-se em 2024 com uma recuperação mais significativa. Não estou com isto a dizer que nós consigamos fazer recuperar tudo a todos. Não é possível. Mas é possível afirmar que nós, relativamente, uma parte muito importante da população portuguesa, conseguiremos ter uma recuperação sensível desse poder de compra. Então, vamos lá.